É a meta, lei de rua Hoje eu acordei com a mente diferente Lembrei da minha quebrada como era antigamente Vários pivete empinando pipa Vários menores jogando bola E aquela mina do tempo da escola Ela não dava atenção, ela não dava bola Hoje o mundo girou, tô contando várias notas Pra relembrar sua memória, pra relembrar sua memória Vou passar na sua rua pra provar que o mundo da volta Pra relembrar sua memória, pra relembrar sua memória Vou passar na sua rua pra provar que o mundo da volta Hoje eu acordei com a mente diferente Lembrei da minha quebrada como era antigamente Para os pivete empinando pipa Para os menores jogando bola E aquela mina do tempo da escola Ela não dava atenção, ela não dava bola Hoje o mundo girou, tô contando várias notas Pra relembrar sua memória, pra relembrar sua memória Vou passar na sua rua pra provar que o mundo da volta Pra relembrar sua memória, pra relembrar sua memória Vou passar na sua rua pra provar que o mundo da volta Com vocês, RF3 É, Dança É, Dança É, Dança Tchau, tchau.